Olá, meu nome é Ana Clara. Nesse vídeo falarei sobre 5 aves que são de um continente chamado de África. Oi pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui falando mais uma vez com vocês. Então, vamos conhecer logo essas aves super legais da África. É um continente vizinho ainda da América do Sul. Número 1. Cabeça de martelo. A ave cabeça de martelo é a única representante de uma família chamada Skopide. Possui plumagem marrom com um topete no cal que fica na nuca e um bico longo e forte. Habita pântanos e rios onde se alimenta de anfíbios, peixes e insetos. O estado de conservação dessa ave é pouco preocupante. Significa que ela não está ameaçada de extinção ou não foi extinta. Número 2. Guarda-rios de cabeça branca. O guarda-rios de cabeça branca é uma ave africana muito parecida com os martinhos pescadores aqui do Brasil. Se alimenta de peixes e as vezes podem ingerir grustáceos. O bico é vermelho, longo e forte. Enquanto as asas, o dorso e a cauda são azuis e... Tem mais duas cores que eu não identifiquei muito bem. É lindo! Número 3. Águia pescadora africana. A águia pescadora africana é um rapinante que pode ser encontrado em rios, lagos e reservatórios da África. Ela se alimenta principalmente de peixes, mas ela não consegue pegar peixes de qualquer peso não. Então, curiosidade. Gente, olha só que curiosidade legal que eu vou falar pra vocês sobre a águia pescadora africana. Se ela pega um peixe pequeno, tudo bem, ela já sai do mundo. Mas se ela pega um peixe maior, com mais ou menos 2 kg, ela arrasta ele até a praia, se for uma praia, né? E come ele massa, né? Número 4. Grão coroado oriental. O grão coroado oriental é um grão africano da família Gruide. A espécie é natural da savana árida africana e tem duas subespécies. A BR de Bericeps, que é natural do Congo até o Ganda, de onde é a ave símbolo. Isso quer dizer que o Grão coroado oriental é a ave símbolo de Uganda, massa e importante. E a BR regulorum, de tamanho menor, que é natural de Angola até o Sudáfrica. Antes da gente ir pro próximo, eu queria só lembrar vocês que tem mais 3 vídeos bem legais lá no meu canal. Dá uma olhadinha lá. Número 5. A Bibi coroado. Que tem um parente muito bem conhecido aqui no Brasil. Vocês sabem qual é? É a... Maquina de guerra! Como o meu pai se chama, eu quero, quero. É uma ave da subfamília A Bibi, que ocorre desde o sul da Somália até o sul e sudeste da África. É uma espécie adaptável e numerosa, com hábitos ousados e barulhentos, como o nosso querido, mas ousado. Quero, quero. E agora, o bônus! Número 6. A ave secretária. A ave secretária, sagitário sem serpentários, é um nome científico. Também conhecida por somente secretário, é uma árvore de rapina de grande porte endêmica da África, predominantemente terrete. Significa que ela mais anda no chão e que voa. É encontrada, geralmente, nas savanas abaixo do deserto do Saara. Seu nome científico significa arqueiro das cobras. Tanto o macho quanto a fêmea são muito bem parecidos. Os adultos têm a face vermelho e laranjado, sem penas, sua pele mesmo, e a plumagem, predominantemente, cinzenta. E também é a única ave do planeta que pisoteia as princesas até a morte. Se vocês gostaram desse vídeo, deem seu like e inscrevam-se aqui no canal se você é novo. E até a próxima! E até a próxima!